Primeiro grenal decisivo do Gauchão, logo após o Jornal do Almoço. Olha a bola longa! Chega o Inter com o perigo, a bola vai entrando! Gol! No Inter! Thiago! Thiago! Thiago Galhardo! Mete na rede! O Inter na primeira chegada! Estofa a rede do Grêmio! Thiago Galhardo é goleador, ele é matador, mas a jogada do Edenilson também merece a participação importante do camisa 8. Olha ali ele saindo de trás, ele recebeu, tocou para o Galhardo, desfaz Galhardo! E o Galhardo botou na rede! Edenilson para Galhardo, e o Inter larga na frente do Grenal, 1 para o Inter Nacional, 0 para o Grêmio Diogo Olivier! Foi para a bola, Lucas Silva para dentro da área, tentativa de cabeça! GOL! 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 Thiago Galhardo! Edilson ficou cara a cara com o Breno! GOL! Tocou na categoria, tocou por cobertura! Galhardo com o gol vazio, bateu para dentro! É o gol do Colorado! É o gol do Internacional! Thiago Galhardo! 1 para o Inter! 0 para o Grêmio! Tem que engraxar a chuteira, para você curtir de novo! GOL! Condição legal! Cuesta colocou Edilson na cara do gol! Galhardo! Antes da bola entrar! O toquinho para o fundo! O toquinho para o gol! É do artilheiro de Thiago Galhardo! 1 para o Internacional! 0 para o Grêmio! Sai para a festa, Galhardo! Silva para o Grêmio! Tem levantamento a tentativa do Diego Souza! GOL! É do Grêmio! Diego Souza! Cabeceando no canto! No momento mágico! No momento super artilheiro! Olha aí a festa do Diego Souza! É o empate do Tricolor! 1 para o Inter! 1 para o Grêmio! No cantinho de Marcelo Lomba! No jogo aéreo! Diego Souza empata a partida! É o gol do Grêmio! Diego Souza! 1 a 1! Tem dancinha! Bate no peito! Sai para a festa! Diego! Ledio Carmona! Morou um pouco o Cuesta! Lá vem Grêmio mais uma vez! Bola na entrada da grande área! Darlan! Dominou! Pensou! Toca na direita! Léo Pereira! Cruzamento! Toca de cabeça! Gol! É do Grêmio! Ricardinho vira o jogo! Ricardinho como artilheiro! Cabeceando bonito no canto! É a virada Tricolor! Ricardinho! Grêmio! Mais uma vez! Ele se antecipa a Lucas Ribeiro! É gol de cabeça! É gol do Grêmio! Grêmio mortal duas vezes no jogo aéreo! Internacional 1! Grêmio 2! É o gol da virada! Ricardinho de cabeça! Lédio Carmona! Dominou no meio campo! Tocou a bola para Vitor Cuesta! Peca em outro! Levantou para o Edenilson! Chegou! Para marcar o gol do Inter por cobertura! Agora vai entrando! Gol! Gol! Gol do Internacional! Um lançamento espetacular para o Edenilson! Breno saiu! Só tinha Breno na frente! Ele deu por cobertura! Gabiardo teria tocado antes da bola entrar ou não! O fato é que o Inter está fazendo 1 a 0! Um gol de alta classe! De alta técnica! De alta categoria! De alta formalização! Tudo aquilo que o torcedor colorado estava esperando! O grande lançamento foi do Vitor Cuesta! E a Edenilson saiu em condição legal! Levou na saída do goleiro! Deu por cima! Eu acho que ainda o último toque! Ainda valendo! É do Thiago Galhardo! O fato é que o Inter está ganhando por 1 a 0! São 26 minutos do primeiro tempo! O Inter larga na frente da decisão do gauchão André Silva! Silva vai cobrar falta para o Grêmio! Levantou Diego Souza de cabeça! Gol! O do Grêmio! Seu goleador! O seu infalível goleador Diego Souza! Está ali para conferir! Para subir de cabeça! Botar sua marca! Botar sua excelência! Botar, enfim! A sua estrutura dentro do campo de jogo! E marcar o gol! Treze minutos! Etapa complementar! Ele subiu! Subiu muito alto! Lá perto das nuvens! E o Dali cabeceou! Cabeceou no canto! Sem defesa para Marcelo Loma! O Grêmio está empatando o Grenal! Diego Souza infalível! Interminável! Velhinho! Goleador! O Grêmio conta com ele! E o Grêmio tem agora 1 a 1 no placar! André! Olhe o erro da saga do Inter! A bola ficou para o Mateuzinho! Tentou trabalhar ali! Firmeio recuou! Tocou para o Darlan! Veio de trás com bola dominada! Abriu na direita! A bola foi para o Léo Pereira! Pé direito! Levantou um toque de cabeça! Gol! Gol do Grêmio! Ricardinho! Ricardinho! Menino formado na base! A base do Grêmio está decidindo! O Grêmio está marcando um gol! Um golaço! De novo de cabeça! De novo fracassa! A defesa do Internacional na bola alta! De novo! O time do Grêmio tem cabeceadores extraordinários! E agora! Antes foi Diego Souza! Agora é Ricardinho! Ele! O menino que entrou no lugar do velho! Também fez o gol dele! De todas as idades! Os gols do Grêmio! 43 minutos! O Grêmio vai ganhar mais um Grenal! O Grêmio vai ganhar mais um Grenal! Desta vez! Dentro do Mirahil! O velho e o novo! O Grêmio tem cabeceador de todas as idades! Para ganhar o Grenal! André Silva! Gabriel estende na canhota! Vai a bola para Vitor Cuesta! De novo! Levanta para a área! Vai cair! Prede! E o centro na área! Vitaquito bateu para o gol! A bola entrou! Adivide! Gol! Do Internacional! Colorado! Tiago Galhardo! E Denilson! E Denilson! Tiago Galhardo! A gorduchinha estufa os cordais da Cidadela Tricolor! A rede ainda está balançando! 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 Uma bola lançada para Edilson! Ele toca de Taquito para a entrada da grande área! O jogador do Grêmio ainda vai tirar essa bola! Mas daí chega Tiago Galhardo! E complementa a jogada para o meio do gol! Estufando os cordais da Cidadela do Grêmio! A rede ainda está balançando! Balançando! Eram decorridos 26 minutos do primeiro tempo! O Internacional está largando na frente no Grenal 431! E agora Tiago vem comigo! As bandeiras coloradas estão tremolando! 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 Torcedor do Brasil! Tiago Galhardo! Um para o Internacional! Zero para o Grêmio! Carlos Lacerda! Partiu o Lucas Silva! Chuveiro! Vai para o jogo! Para o ar! Gol! 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 Do Grêmio! Diego Souza! Sempre Diego Souza! Outra vez Diego Souza! Eram decorridos 13 minutos! Lucas Silva levanta na área! Subiu Diego Souza! Toca do lado esquerdo de Marcelo Lomba! A criança entra! E estufa os cordais da Cidadela Colorado! A rede ainda está balançando! Balançando! E está empatado o Clássico 431! E agora vem comigo! As bandeiras tricolores estão tremolando! 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 Torcedor do Brasil! Empata o Grêmio! Um para o Internacional! Um para o Grêmio! César! Cortou o zagueiro! Ficou para Ferreria! Ferreria para Léo Pereira! De volta para Ferreria! Esperada na meia direita! Para Darlan! Chegou Darlan! Na ponta direita! Para Léo Pereira! Vai levantar na área! Levantou! Tombeu de cabeça! Ferreria! Gol! Ricardinho! Gol! Do Grêmio! Ricardinho! Camisa 45! Continência! O velho pai! Ricardinho! Bola levantada na marca penal! Ricardinho! Torneia de cabeça em cima dos dois zagueiros! Desvia de Marcelo Lomba! Do lado esquerdo! E estufa os cordéis da Cidadela Colorado! A rede ainda está balançando, balançando! E no apagar das luzes! Ricardinho Continência! Está decretando a vitória do Grêmio! No Grenal 431! E agora, Tchê! As bandeiras tricolores estão tremulando! 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 Torcedor do Brasil! Sangue Novo! Ricardinho! Dois para o Grêmio! Um para o Internacional! É o Grenal 431! César Fabri! Todo Grêmio dentro do seu campo! Todo Inter dentro do campo do Grêmio! Lá atrás apenas o goleiro Marcelo Lomba! A bola é prender Nilson! Vai fazer! Bateu! Gol! 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 Do Inter! Vacilada da zaga do Grêmio! Esperteza do ataque do Inter! Uma bola cavada para o Edna Nilson! E na saída do goleiro, ele dá um ganchinho por cima do goleiro Breno! Para fazer a 26 na etapa inicial! Um para o Internacional! Zero para o Grêmio! É festa colorada no beira-rio! Gutiérrez! Floriza o árbitro, Lucas Martil, levantou, bola cabeceada para o gol. Gol do Gremão! Um cabeçaço espetacular de Diego Souza! Ele empata o clássico Grenal a 13 do segundo tempo. A zaga ficou plantada, parada, olhando e ele cumprimentou o goleiro colorado Marcelo Lomba. Empata o jogo na bola, parada o Grêmio. Quatro de deputados, muito menos. O Grêmio roubou, bola jogada no comando, ganhou. Matheus Henrique rolou para o lado direito, vem chegando o Darlan na ponta bem aberto, tem Léo Pereira. Jogou para o Léo, caprichou na área, cabeçada! Gol do Grêmio! Um gol do Garoto, Ricardinho! Ele ganhou no alto de cabeça da zaga do Inter. E mete a bola, faltou o braço para o Lomba. O Lomba não acreditou e o Grêmio vira o Grenal! A 43 do segundo tempo, a bola balançando a rede, a rede balançando a bola. Essa emoção balançando a massa tricolor! O Grêmio faz! 2 a 1 para cima do Inter. A 43 do segundo tempo de partida, Gutiari. Conseguiu, Gabriel, volta para a Cuesta, o Internacional aperta o nó da gravata. Cuesta botou na boca, ele gol. Edenilson invadiu, vai para a cara do Bredo, vai marcar, bola vai, entra no gol do Inter! Gol! Gol! Do Internacional Galeardo! Jogada do Edenilson Galeardo com raro senso oportunista, apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. A 26 minutos e meio, primeiro tempo da inicial de jogo, 1 para o Internacional, Thiago Galeardo! Mas ele corre para agradecer o Edenilson! Thiago Galeardo! Mas ele abraça, ele engraxa a chuteira do Edenilson! 1 a 0 para o Internacional! Está aí, Gourjão, aqui no tempo, Lucasinho vai, plantou na boca do golpito, a cabeça de Diego Sanzé, gol do Grêmio! Gol! Porque se tem jogo no Grêmio, tem gol do Diego Sanzé, e Diego Sanzé, 13 do segundo tempo, e tapa final. E vai para a rede, e de cabeça marca para o Grêmio, absoluto goleador veterano, tal qual o Vinho da Cava, esperando depois de anos para ser apreciado. Diego Sanzé marca, 1 para o Grêmio, 1 para o Inter do Clássico, o Grenal da Vila! O Cuesta foi desarmado, o Cuesta na bola atravessada, agradeceu, Matheus Henrique cortou, limpou, Matheus Henrique saiu do Cuesta, quem é que fecha, quem é que vem, o Darlan, Darlan chegou, na perna canhota, Darlan com o Léo Pereira, pé direito, botou na boca, no golpito, cabeceiro! Gol do Grêmio! Fernando Henrique, de cabeça, Fernando Henrique! Ricardinho! Ricardinho, mata o Internacional dentro do Beira Rio, Ricardinho! Ricardinho, de cabeça, liquida, o Internacional, 43 minutos do segundo tempo, é proibido subir, na música do Erasmo e do Roberto é proibido fumar, na defesa do Inter é proibido cabecear, e o Ricardinho cabeceou para vencer o Lombo e marcar 2 a 1, gol da virada do Grêmio! Gol, Matheus Davila! É uma ofensiva, a criação ofensiva do Grêmio depende... Olha, bola pro Denilson, entrou na área, bateu pro meio, desfio do Galhardo, bola para o gol! 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 Gol do Internacional, o Diago Galhardo! Aos 26 minutos de partida no primeiro tempo, no espaço, no momento que exigia a atenção de todos, uma bola que sobrou no círculo central do gramado e foi jogada diretamente por Vitor Cuesta, caiu no pé do Edenilson, no que saiu do Brêmio, ele deu um tapinha pro lado, a bola, é, não sei se ela iria, iria sim pro gol, ou proporcionaria o corte do Jeronel, e aí o Diago Galhardo não quis nem saber, apareceu na frente do zagueiro do Grêmio e botou a bola pro fundo da rede! O Internacional revive no Grenal, um para o Inter, zero para o Grêmio, Diago Galhardo, nome do gol! E a história deste gol no futebol da ABC, conta JP Guzmão! Área na risca da grande área, levantamento, Diego Sousa de cabeça! Gol do Grêmio, Diego Sousa, Diego dos gols e Sousa, o artilheiro do Grêmio, o Boeing 737 tricolor, aquele que decola e rasga os seus adversários! Ele vai mais alto que a defesa do Internacional, o meio corpo de vantagem e de cabeça, põe a bola pro fundo do gol! Marcelo Lomba só molhou, ela caiu no canto! E aos 13 minutos de partida da etapa final, o artilheiro do Grêmio, põe a bola pro gol, empato clássico do Beira Rio, no placar do futebol da ABC, um para o Inter, um para o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho! A história do gol no futebol da ABC, conta Wesley Verganov! 0-0 no Paulista, Palmeiras 2, Corinthians 0, Palmeiras, ou melhor, Coríntia... Olha o Grêmio, olha o Grêmio, põe a bola pro Darlano, o erro do Rodrigo Dourado, Léo Pereira, Pico Dário levantou, Ricardinho cabeçou, gol! 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 O garoto predestinado Ricardinho põe a bola para o gol! No levantamento do Léo Pereira e já se viu este filme com a participação deste jogador! O levantamento para o interior da área e a bola veio para o Ricardinho de cabeça para botar a bola no fundo do gol, 43 minutos, mantém-se a história, mantém-se a estatística, mantém-se a tradição recente dos últimos clássicos e mantém-se a superioridade do Grêmio em relação ao Inter, dois para o Grêmio, um para o Internacional, é de virada do Beira Grêmio, a história do gol, conta no futebol da ABC, Wesley Bergamoffi, é um jogo em que a situação de buscar o gol ao adversário não está acontecendo para Valercio. E a Denilson pintou o gol, vai tentar bater, bateu para a boca do gol, batido, é gol, 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 gol do Inter, 26 minutos no primeiro tempo, lançamento de Vitor Cuesta, Vitor Cuesta lançou no pé de quem sabe, no pé de quem conhece, Denilson nas costas de Juan, passou em branco, ele domina, olhou para o Beno, Breno trocou, tocou por cobertura, e daí chegou ele, chegou o goleador, chegou Thiago Gagliardo, empurrou para o fundo da rede, o gol é do Internacional, o gol é Colorado, Thiago, 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 Thiago Gagliardo, um para o Inter, zero para o time do Grêmio aqui no estádio Beira Rio, Thiago Gagliardo, festa do Internacional, goleador do Internacional, Thiago Gagliardo, uma festa estupenda, comemora muito, agradece, olha para os céus e agradece Thiago Gagliardo como é dele, Thiago Gagliardo, estratosférico, Thiago Gagliardo, um para o time do Inter, zero para o time do Grêmio, o Inter está na frente na final do primeiro jogo, a vantagem é a Colorado, o Yuri daqui a pouquinho, Lucas vai cruzar, cruzou para o Diego Souza, gol! Gol do Grêmio, 13 minutos do segundo tempo, Diego, 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 Diego Souza, o tanque tricolor, a festa é azul, a festa é tricolor, gol gremista, gol do Diego Souza, empatado o Granal, 431, cruzamentaço do Lucas Silva, na cabeça do tanque, na cabeça do Diego Souza, e ele fuzila o goleiro Marcelo Lomba, sem chances para o goleiro colorado, um para o Inter, um para o Grêmio, Diego Souza, estratosférico, Diego Souza, tudo igual no estádio Beira Rio, se o Thiago aparecer o goleador do Inter, aparece Diego Souza, goleador gremista, goleador tricolor, fica para Léo, para Matheus, Matheus arranca, é o time do Grêmio que vem para o ataque, ganhou o Matheusinho, fez o passe para Darlan, é de longe, pode até soltar o chinelo, abriu essa bola na ponta para Léo, Léo vai cruzar, cruzou para Ricardinho, gol do Grêmio, 43 minutos do segundo tempo, cruzamento de novo, de novo pelo alto, Diego Souza empatou, e agora Ricardinho coloca o Grêmio na frente, delira a galera gremista, Ricardinho de cabeça, cruzamento de Léo Pereira, jogada bem trabalhada do Grêmio, gol tricolor, gol gremista, gol da gurizada, gol dos garotos do Grêmio, os guris, os guris, os guris do Grêmio, passou no pé de toda a garotada, Ricardinho de cabeça, gol tricolor, festa gremista, Ricardinho, dois para o Grêmio de virada, um para o time do Internacional, Ricardinho, estratosférico, Ricardinho, o Grêmio está na frente do Grenal, 4-3-1 aqui no Beira-Rio. ... para Vitor Cuesta, Vitor Cuesta, tenta o lançamento longo, agora para Edenilson, chegou na grande área, bateu, vai entrando, gol! Gol! Do Internacional Thiago Galeardo, último a empurrar para a rede, quando Edenilson tocou, a bola ia entrando, o zagueiro vinha junto, o Galeardo foi conferir e aos 26 minutos o Inter está abrindo o placar no Grenal, 4-3-1, Thiago Galeardo, Thiago Galeardo, Thiago Galeardo, balança a rede e mexe no placar, um para o Inter, zero para o Grêmio, Rafael Zanon, Silva, pé direito, levantamento feito, Diego Souza, gol! Gol do Grêmio! Diego Souza de cabeça no canto, esquerdo do goleiro Marcelo Lomba, que foi dar o golpe de vista e quando acordou já estava vendo a viola em caco, empata o Grêmio aos 13 do segundo tempo, Diego Souza, Diego Souza, Diego Souza balança a rede e mexe no placar, Rafael Zanon. Perto e rouba Léo Pereira no Ricardinho, no corretor central, Mateuzinho fez o passe lateralmente em frente à grande área, bora devolvida com Léo Pereira, ele carregou, dominou, tentou a cruzada na grande área, golpe de cabeça! Gol do Grêmio! Ricardinho de cabeça cumprimenta Marcelo Lomba, aos 43 minutos do segundo tempo está virando o Grenal 431 e colocando em vantagem o Grêmio na decisão do campeonato gaúcho. Ricardinho, 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 Ricardinho balança a rede e mexe no placar! Dois para o Grêmio, um para o Internacional, pega essa Marcelo Lomba! Pega essa, Rafael Zanon! Na zaga deles, conquesta, ameaçou o lançamento, meteu no costado, achou o Edenilson, invadiu a área, vem o toque, que tristeza é gol! Gol do Internacional, quem tocou por último parece que foi o Thiago Galhardo, e a arbitragem parece que vai confirmar o gol também, Márcio. Partiu para a bola, bola fatiada, Lucas Silva, vem o toque de cabeça, que alegria, gol! Gol! E é do Grêmio! Tanque Tricolor, Diego Souza! Pulou, no segundo andar, meteu de cabeça no cantinho esquerdo! Vai buscar, vai buscar essa bola no fundo do barbante lomba! Diego Souza, de cabeça aos 13 minutos do segundo tempo! Faz alegria do planeta Tricolor, Márcio Neves! dando certo para o Grêmio, retomou o Matheus Henrique, tentou dar o drible, respingou essa bola, caiu para o Darlan, abertura no bico da grande área, Léo Pereira meteu o cruzamento, Ricardinho de cabeça! Gol! E é do Grêmio! Ricardinho de cabeça! Chegada do Grêmio, cruzamento do Léo Pereira na medida! De cabeça, o garoto Ricardinho tem estrela! Mandou essa bola no canto direito do lomba! Busca, busca, busca de novo essa bola no fundo do barbante lomba! É o Grêmio, é o Grêmio com o Ricardinho, aos 43 minutos e meio do segundo tempo! Faz alegria do planeta Tricolor, Márcio Neves! Que extraordinário lançamento de Victor Cuesta! Da defesa, conexão da defesa para o ataque! Victor Cuesta encontrou o Edenilson pela meia-direita, ele ingressava na grande área! E aí foi para o duelo, cara a cara com o goleiro Breno! E fez um toque por cima do goleiro adversário! Que linda movimentação do Edenilson! E aí depois, apareceu Thiago Galhardo e fez o complemento! O Internacional está em vantagem no estádio Beira Rio! Vai se impondo o Colorado na primeira! Final do Campeonato Gaúcho de 2021! Internacional 1! Grêmio 0, gol de Thiago Galhardo! O placar do estádio Beira Rio se movimenta! E ele diz que quem ganha é o Colorado, o repórter Ardani Campelo! Bola alçada para a área, desvio de cabeça de Diego Souza! Gol do Grêmio! Diego Souza desvia de cabeça, encontra o canto esquerdo inferior do Inter! A partir deu uma bola parada! O time visitante empate, Ardani! O Internacional tem que avançar a jogada por ali! Vem a equipe do Grêmio, Matheus Henrique saída de bola errada do Inter! Recupera Matheus Henrique, entregou na meia-direita para Darlan! Abriu para Léo Pereira, suspendeu para o centro da área, desviou de cabeça! Gol do Grêmio! Desviada de cabeça a bola, vai para o fundo da rede do Inter! Se coloca em vantagem a equipe do Grêmio, cruzamento da direita para o centro da área! E apareceu, cabeça de Ricardinho, 2x1 para o time visitante! Silva, levantamento para dentro da grande área para o Diego Souza de cabeça! Gol do Grêmio! Diego, 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 Diego! Ele está aqui, ele está aqui no Beira-Rio! Gol de número 100 do Grêmio dentro do Beira-Rio! Não podia ser outro para fazer! Não podia ser outro para fazer o homem engrenar o... Diego Souza empata no aterro! Grêmio! Intero, Gabriel! Esse homem é um absurdo, jovem, faz muitos gols! Diego Souza é o cara que tira o Grêmio da dificuldade! E agora é só trabalhar a bola, jogar na qualidade e fazer o 2x1! Dá para vencer a partida! O Grêmio tem mais qualidade! Copero, porra! Vamos! Golaço do Diego Souza! O Grêmio empata o jogo no Beira-Rio! Testácio! O Grêmio veio para cima, rapaz! O Grêmio merecia esse gol! O Grêmio merecia esse testácio do Diego Souza! E está empatando o jogo no Beira-Rio num golaço de cabeça do centroavante gremista! 1x1 no Beira-Rio! O Grêmio empata o jogo! O Grêmio era melhor! Merecia o gol! Tinha errado vários gols! E agora dá para ir para cima, Gabriel! E a gente tentar virar essa bagaça aí de uma vez, né? Ganhou! Caiu para Léo Pereira! Deu no Matheus! Vamos lá! Tem que aproveitar esse espaço aí no Matheus! Limpou a marcação! Voltou no Darlan! Botou na frente o Darlan! Linha de fundo é para Léo Pereira! Dominou Léo Pereira! Vai meter para dentro da grande área! É para o Ricardinho de cabeça! O Grêmio é meu, meu parceiro! O Beira-Rio é meu, meu parceiro! FGF, faça assim, FGF! Quando marcar gregão do Beira-Rio, me dá os três pontos! Me dá a vitória! Que o Inter é meu filho do Beira-Rio! Ricardinho é o nome do gol! Cria-te é o dourado! Grêmio 2! Inter 1, Gabriel! Internacional a calma, jogada novamente buscando espaço! Vitor Cuesta na ligação direta! Pro Edenilson dominou! O goleiro saiu de cavadinha! Galhardo! Galhardo! Gol! Do Internacional! Galhardo! A K47 é o porte do homem! Matador! Ele estava lá para conferir, num grande lançamento de Vitor Cuesta! O Edenilson veio, deu uma cavada no goleiro, mas o Galhardo não deixou a bola do Edenilson entrar, ele veio correndo e mandou para o fundo do véu da noiva! O Internacional abre o marcador no Beira-Rio! É Inter 1, Grêmio 0, é o Colorado para cima deles e é assim que tem que ser, querendo a vitória! Sedento pela vitória, buscando o gol a todo custo, o Inter está na frente, Wagner! Silva na bola, deu a fatiada, o cruzamento, golpe de cabeça! Gol do Grêmio! Diego Souza subiu mais alto que todo mundo, cabeceou sozinho, empata o jogo para o time do Grêmio no estádio Beira-Rio, deu uma fatiada ali na bola o Lucas Silva, e aí subiu com tranquilidade para marcar o gol o Diego Souza, no meio dos dois zagueiros do Internacional, entre Vitor Cuesta e Zé Gabriel! Em cima do Zé Gabriel, né, na verdade! Dividindo, entregou a bola, lá vai chegando o time do Grêmio, cortou na marcação o Matheus Henrique, a bola sobra novamente do jogador gremista, a bola se apresenta para Léo Pereira, pelo lado direito no levantamento, bola para dentro da área de cabeça! Gol do Grêmio! Novamente o Internacional toma o gol de cabeça, novamente com uma facilidade ímpar, foi só levantar que o jogador do Grêmio subiu e marcou o gol da virada, e aí o Internacional é um filme que se repete, é um filme que se repete e que ninguém aguenta mais! O Inter começa o primeiro tempo jogando bem, estava melhor, conseguiu o resultado, e aí agora, numa substituição ali onde sai o Zé Gabriel, entra o Lucas Ribeiro, só para dar a chance dele fazer a mesma coisa que aconteceu com o Zé Gabriel no primeiro tempo, entre Zé Gabriel e Vitor Cuesta, subiu por ali o jogador do Grêmio que acabou de entrar, me foge não, o Ricardinho, tem quatro gols na competição, subiu de cabeça e virou o jogo para o Grêmio, o que eu vou te falar? É, primeiro tempo, e acreditando ou não, né, se for por bem, está tudo certo, bola lá dentro da grande área, Edenilson tocou, gol deles, gol deles, Edenilson e Thiago Galhardo, a bola vai para dentro do gol, aos 26 minutos e 10, agora fica a expectativa, né, para ver se tem alguma questão de impedimento, algo assim, mas enfim, o gol por enquanto está sendo confirmado, mas eu acho que foi gol sim, César, eu acho que foi gol o lançamento para dentro da área, Lucas Silva levantou lá dentro, Diego Souza de cabeça! César, gol! Diego Souza! O track tricolor, Diego Souza! Que bola para dentro da grande área, levantada lá do terceiro andar, Diego Souza subiu mais alto que todo mundo, encabeceou para o fundo da rede, não está morto quem peleia, Diego Souza, o artilheiro do Brasil, camisa 29 é dele, um para o Grêmio, também para eles, Mário Godoy, gol do Grêmio, Mário, vai! Bola no Léo Pereira, na frente de novo para Ricardinho, ajeitou na linha intermediária, levou pelo meio, entregou a bola para Darlan, quem sabe agora a gol da virada, hein? Bola para Léo Pereira, ajeitou, perna canhota, cruzamento, toque de cabeça, gol! Bola para Léo Pereira, ajeitou na linha intermediária, GOOOOOOOL! 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 É do Ricardinho! É do Ricardinho! É gol do Ricardinho! GOOOOOOOL! Coisa, coercita, cruzamento do lado esquerdo, a bola na cabeça do Ricardinho, olha o toque, olha o toque do meio centroavante, Ricardinho foi lá no alto para fazer mais um gol de cabeça, para fazer o gol da virada, Ricardinho o nome da fera! 2 para o Grêmio, 1 para o Inter! O papai está aqui, o papai está aqui o Ricardo, é o nome dele Mário! Zé Gabriel 질문 tá comesta levantando para o ataque, bola para o Edilson, de frente o Brêvida chegou! Grande Era atirou! Gol! Gol! Do Internacional Bola levantada na grande área Edenilson! 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 Encontra lá na grande área o Galeardo Ele de frente para Breno Faz o cruzamento E aí Galeardo na pequena área E domina! Tem todo o tempo do mundo Para afundar a rede tricolor Abre o marcador Inter Sai na frente no Grenal 431 É gol do Internacional Galhardo! Cinco gols do Campeonato Gaúcho Galhardo! Abrindo o marcador colorado É uma bola que viajou lá do cuesta do campo defensivo Na grande área E não é que o Inter está fazendo do fator casa A sua força Osmar Neto Do segundo tempo nunca A Silva agora levantou a atenção E escurou de cabeça! Gol! Do Grêmio! Grêmio, Diego Souza, El Tanque Tricolor, empata na Gigante da Beira Rio, o Lucas Silva parece que levantou com a mão, o Diego Souza subiu mais alto que o marcador colorado, está lá o El Tanque, está lá o Centro Avante, está lá o Grêmio para empatar na Gigante da Beira Rio, tudo igual agora, um para o Grêmio, um para o Internacional, El Tanque Tricolor, empata, empata no momento que vai entrar Yuri Alberto, o Diego Souza faz o gol de empate, Alessandro, atenção bem Grêmio, erra o time do Internacional, é bala pelo meio agora com o Mateuzinho, o Mateuzinho disputou, tocou agora para o Darlan, Darlan atenção de frente para a Grande Área, colocou lá para o Lampereira, pelo bico da Grande Área, levantamento da boca do gol, 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 gol... E vira, vira na gigante da beira rio O Grêmio ganhou uma jogada no meio campo A bola com Léo Pereira no bico da grande área Levantou o Ricardinho Escoló de cabeça A bola foi para o fundo da rede Vira na gigante da beira rio Vira do Grêmio Ricardinho faz o segundo gol O gol que dá vantagem, tricolor Agora para o segundo grenal na arena do Grêmio Ricardinho, Ricardinho Camisa número 45 Entrou no segundo tempo É novo garoto Mas está lá o centroavante Da Juventude tricolor fazendo o segundo gol 44 agora do segundo tempo 2 para o Grêmio, 1 para o Inter Oh, meu caro amigo No tempo de defesa, Victor Cuesta Victor Cuesta meteu no tumulto da grande área Para o Edenilson, vai fazer, tirou do goleiro Bateu, entrou, é gol Gol Do Inter, do Inter, do Inter, do Inter, do Inter Pode vibrar Torcedor colorado E eu falava que o Internacional Entre Dourado e Maicon Não exerciam a política de boa vizinhança E aí foi lá na cruzinha inimiga O lançamento do Victor Cuesta Preciso para o Edenilson Preciso para o Edenilson Foi apavorado tentar tirar essa bola Pedro Geromel Mas chegou o homem que cheira a gol O indicativo do gol Para com a ponta da chuteira Pico de chuteira Meter para o fundo da rede Galhardo, Galhardo, gol Gol na rede tricolor E vinte e seis minutos de partida Primeiro tempo, tempo, primeiro tempo do gol Tiago, Tiago, Galhardo, gol Tiago, Galhardo, Tiago, Galhardo Faz o que a grande nação colorada espera Balança Rede do Breno Que vai ter que mostrar lá dentro Busca goleiro e anota Inter Inter um Grêmio Grêmio zero Está anotado Passa limpo no microfone da Regue Clube Do ouvinte Zé Matos Repórter Enquadra o corpo, coloca o pênis Quadro, levantamento, tapeta Cabeçada para o gol Para o gol Do Grêmio No Grêmio No Grêmio No Grêmio No Grêmio Pode vibrar Torcedor tricolor Diego Chouza É show Diego Chouza É show de bola É bola na rede colorada Treze minutos de partida Treze minutos de partida Do tempo, segundo tempo do gol Diego Diego Chouza Tira o dois da frente Porque esse tem que vestir nove Cadeira de trabalho dele Está escrito centroavante Diego Chou Diego Chou Diego Chouza É bola na rede colorada Vai buscar lá dentro Essa Marcelo Lomba Diego Chouza Faz o que a nação Tricolor mais espera Balança Da rede do Marcelo Lomba Que foi buscar lá dentro E a mata Grêmio Grêmio Internacional Também um Está tudo igual Passa limpo No microfone Da rede clube Do ouvinte Dan Gonçalves Repórter Olha o Grêmio Ferreirinha domina a bola Faz a pinta Limpa a jogada Chegou Quanto jogador adversário A bola se ofereceu Na ponta direita Para Léo Pereira Léo Pereira Tenta o cruzamento A cabeçada Para o gol Para o gol Grêmio Grêmio No Grêmio No Grêmio No Grêmio Pode vibrar Torcedor Tricolor Na tarde dos atacantes Partilharia Tricolor Ganha a guerra Sensacional Ricardinho De cabeça Torneia bonito Tira do alcance De Marcelo Lomba E manda para o fundo Da rede Para o fundo Da rede Entra Entra Ricardinho Para mandar No jogo E colocar o Grêmio Na frente Na final Do campeonato Gaúcho Edição 2021 43 minutos De partida Segundo tempo Tempo Segundo tempo Do gol O Grêmio Passa na frente Ricardinho 45 na camisa O homem No gol Ele faz O que a nação Tricolor Mais espera Balança A rede Do Marcelo Lomba Que foi buscar Lá dentro Dos cagoleiros E anota Grêmio Grêmio 2 Inter Inter 1 Está anotado Passa limpo No microfone Da rede Clube Do ouvinte Dan Gonçalves Repórter E desce a equipe Para o Internacional Edenilson Recebeu Mais na frente Tocou Tiago Galhato Bateu Gol É do Internacional Tiago Galhato Para saco de promocionar A torcida colorada Em jogada pelo lado direito do campo O Edenilson pediu Foi lançado Posição legal Posição legal Do Edenilson Nas costas Da saga Do Grêmio Ele deu uma cavadinha Na saída Do goleiro Breno Aí Confira O artilheiro Aí Confira E o Tiago Galhardo Tocou Com a perna Direita No fundo Do gol Do goleiro Breno Para sacudir Para emocionar A torcida No Inter Assim Tiago Galhato Bota o Internacional Na frente Bota o Inter Mais perto do título Na marca dos 26 minutos Da primeira etapa Tiago 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 Galhato Para fazer Para fazer O primeiro E o detalhe do gol É todo o seu Tiz Aí Gustavo Cardoso Tio para a bola Levantou Na boca Pega no gol O toque de cabeça Diego Souza Gol É todo Grêmio É do Tricolor Diego Souza Para sacudir Para emocionar A torcida do Grêmio Para sacudir Para emocionar A torcida do Tricolor É assim Diego Souza Em uma cobrança De falta Pelo lado esquerdo Do campo O Lucas Silva Tomou a distância Fez a cobrança Com a perna direita Na cabeça Do Diego Souza Aí A saga do Inter Ficou batendo um papo Ficou conversando Tá em outro mundo Internacional É Jogo de Granal O Diego Souza Ligado Inteligente No lance Testou firme Forte No canto Esquierto Do goleiro Marcelo Lomba Para sacudir Para emocionar Torcida do Grêmio Na marca Na marca Dos 13 minutos Da segunda etapa Tudo igual No Granal Tudo igual Internacional Um Grêmio Também um E o detalhe Do gol É todo seu Diz aí Will Ferreira Posse de bola Pertence ao Grêmio Cruzamento Na boca No gol Toque de cabeça Ricardinho Gol Tudo igual É todo Grêmio Ricardinho Pra sacudir, pra emocionar Pra sacudir, pra emocionar Torceiro Tricolor Assim, Ricardinho É desse jeito Essa é a raça do Grêmio do Imortal É assim que joga o Tricolor Até o último, brigando pelo gol Tentando trazer essa vitória Para a sua arena pra ser campeão gaúcho Em jogada pelo lado direito do campo Teve o cruzamento pra dentro da área Do Léo Pereira Aí o Ricardinho testou No canto direito do goleiro Marcelo Lomba Pra sacudir, pra emocionar Torceiro imortal A torcida do Grêmio Na marca dos 43 minutos Da segunda etapa Pode ser o gol da vitória Pode ser o gol da vitória Ricardinho testou firme e forte É gol do Grêmio, é gol do Grêmio Detalhe do gol É todo o seu desafio